A batalha do ano é daqui a três meses. Quero que pensem bem sobre isso. Em três meses, nove de vocês estarão de volta nos seus sofás, enquanto os outros treze estarão na França, representando a América no palco de uma arena global. A escolha é sua. Se fizerem a coisa certa, nada será como antes. Não cometam o engano de pensar que eu sou amigo de vocês. Porque eu não sou. Eu estou aqui por um motivo. Transformar vocês num time usando os meios que eu julgar necessários e ponto final. Porque neste momento, na Coreia, no Japão, na França, na Rússia, no mundo inteiro, estão treinando 24 horas por dia. Porque querem ganhar a batalha do ano. A pergunta é... Você quer? A minha vida parou. A única história que eu ouvia era que... eu repetia pra mim mesma. Até que finalmente eu esqueci do mais importante. Minha vida nunca foi somente uma história. Foram várias histórias. Para alguns, uma vida. Para outros, eu... sou uma heroína. Eles viram a minha força. Minha habilidade de fazer as coisas mais difíceis, mesmo quando eu achava que não poderia. A gente tem tudo o que precisa pra ganhar. Bem aqui. Pra sermos os melhores. Vocês são burros pra perceberem isso. Cuida dele. Cala a boca. Caras como você e o Rooster podem ter outras chances. Mas pra alguém como eu, essa é a única chance. Eu nunca vou ter outra chance. Nunca. Então eu vou aproveitar. Mesmo que eu tenha que dar um soco na sua cara ou na cara do meu melhor amigo. Eu quero isso mais que qualquer coisa na vida. Qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? A gente tá no piloto automático. A gente tá fazendo a mesma coisa todos os dias. Como você quer ter resultado diferente andando pelos mesmos caminhos? Se queremos ganhar, temos que mudar nosso modo de pensar. Sucesso é uma escolha. Todo campeão sabe que o estado mental e de espírito é a chave de tudo. É o nosso grande poder. A maioria não toca esse poder. Nem sabe o que tem. Sempre repetem o mesmo comportamento e pensam a mesma coisa todo dia. É por isso que as pessoas vão dizer a vocês a mesma coisa todos os dias. Podia mentir e dizer que vai ser fácil. Mas não. O fato é que as chances e o público estão contra nós. Mas, senhores, nada disso importa agora. Essa situação, este lugar, é exatamente onde este time deve estar. Tudo o que fizemos em nossas vidas, cada decisão que tomamos, cada hora que ensaiamos, cada gota de suor que derramamos, nos trouxe até essa fase, a este exato momento. é o destino. E ele está nos dando uma chance em grandeza, uma chance de ir até lá e tomar este campeonato dos campeões mundiais. é hora de ganharmos, conquistar o palco, o público. É hora de brilhar, senhores. É hora de brilhar. se andarmos, falarmos, comermos, bebermos e pensarmos como campeões, seremos imbatíveis. Nos tornaremos campeões em tudo o que fizermos. Olha, só falta fazer uma coisinha, viu? Deberia ter saído. Levar a coroa pra casa, onde é o lugar dela. Nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso? Eu perguntei, podemos fazer isso? É exatamente assim que se fala.